Pois é, se foi uma estratégia ou não, deu muito certo, o Assassin's Creed Shadows está aí vendendo muito bem a princípio, ao que tudo indica, batendo bons números de pré-venda, vamos comentar sobre isso aqui, né, em meio a tudo que tá rolando, isso tem dado bem certo pra Ubisoft, então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, né, o Thomas Henderson, que ele é um insider que tem muito contato lá dentro, né, ele traz muitas informações, realmente ele tem informações sempre quase precisas, ele falou que as vendas de Assassin's Creed Shadows estão parecendo bem promissoras, ainda não tem os números exatos, mas ninguém lá dentro está decepcionado com os números. Ou seja, né, ninguém está comentando o fato da edição Deluxe, Ultimate Assassin's Creed Shadows, que está custando 650 reais igual rolou no Star Wars, a galera está toda comentando sobre o Yasuke e todo mundo esqueceu disso, eu não tô vendo ninguém comentar sobre isso, né, então ao mesmo tempo que ninguém reclama de preços, de pacotes, seja skins, sejam missões vendidas ali em versões maiores, né, ou se você fizer a pré-venda, ninguém tá falando muito disso, e a Ubisoft está arrecadando com pré-vendas, porque ninguém tá deixando de fazer pré-vendas, porque, né, não tem, às vezes, um cara que ele acompanha e fala, ó, não vale a pena e tal, né, ou pelo menos mostrar os valores. Não, está indo muito bem as pré-vendas, apesar de ainda o jogo estar no Ubi Plus, né, então a gente está tendo um caso aqui de que está acontecendo uma polêmica grande e que pode estar, sim, ajudando o Assassin's Creed Red nas vendas. E isso aqui não é a primeira vez que a gente vê por aqui, né, a gente viu algo semelhante com o Stellar Blade, que eu acho que inclusive ele ainda está em top essa semana de vendas aí, né, e muitas das polêmicas do Stellar Blade foram favoráveis pra galera comprar ele, porque não era algo com argumentos muito fortes, né, e o próprio Hogwarts Legacy aconteceu algo assim, né, muita gente querendo boicotar o jogo, e no fim o jogo foi o mais vendido de 2023, né. O Hogwarts Legacy também, claro, ele tem uma fanbase muito grande, tá, ele é um pouco mais fora da curva, mas sim, na época do Hogwarts Legacy, a gente cobriu aqui no canal, eu inclusive fui contra o pessoal querendo boicotar o jogo, né, por causa que eu achava realmente bobeira, é, eu vi muita gente falar que não iria comprar o jogo no lançamento e tal, e começou a comprar. Então, por mais que a gente tenha a fanbase do Hogwarts Legacy, que ajudou pra caraca isso aqui, muita gente que não ia comprar, comprou na pré-venda, eu conheço amigos, assim, pessoais mesmo, que compraram, ficaram chateados com a galera querendo boicotar o jogo, né, comprou mais uma edição pra dar de presente pra amigos, tá, então isso rolou, tá, claro que eu acredito que eles não foram os responsáveis pelo jogo ser o mais vendido de 2023, mas isso auxiliou sim nas vendas do Hogwarts Legacy, porque era uma polêmica que também a galera achou que era boba, tá, e a gente entra no caso do Assassin's Creed Red, que também os argumentos da galera estressada pra mim são ruins, são fracos, e muitos dos argumentos que estão aparecendo são argumentos até mentirosos em relação ao jogo, que tá meio que criando uma histeria coletiva, tá, antes de mais nada, deixa eu só deixar o negócio claro aqui, porque tem muita gente que fica bolada comigo, porque, ai, você deveria odiar o que a Ubisoft está fazendo com esse protagonista e tal, né, galera, vocês tem que entender que eu vou ter momentos que eu vou ter opinião de um lado X e de outro do lado Y, você vai me ver aqui no canal falando que o popozão da Stellar Blade é frescura reclamar disso, e que os desenvolvedores tem que fazer o que eles bem entenderem, vocês vão me ver falando do próprio Hogwarts Legacy também, defendendo o Hogwarts Legacy, que eu não acho que deveriam boicotar o jogo, tá, mas se você quiser se boicotar também o problema é seu, mas eu não, não boicotaria, e agora você vai ter aqui que eu tô do outro lado falando que eu acho isso uma palhaçada, e é isso, mano, se você acha que eu vou ser sempre a mesma opinião aqui no canal, se eu vou estar sempre do lado X, eu não vou ser assim, pessoal, infelizmente vocês vão se decepcionar comigo, porque pra eu estar do lado X ou do lado Y, eu automaticamente tenho que aceitar o conjunto de regras daquele lado, isso já não é pra mim, então eu não vou querer ser assim, eu vou ter sempre opiniões, às vezes vão ser opiniões bem na contramão, e muita gente vai ficar com raiva de mim, paciência, outras vão ser opiniões ali mais em cima do muro, como alguns gostam de falar, também faz parte, às vezes eu sempre tento ponderar aqui ambos os lados, né, de vez em quando eu tento ponderar o lado que o pessoal tá criticando, mas eu também tento falar um pouquinho do outro lado, sempre foi meu estilo de fazer vídeo, né, eu tento sempre tentar ponderar um pouco os lados, sempre, por mais que às vezes seja uma situação tão ruim, às vezes eu tento ver, será que tem algo positivo que eu possa, pra tentar dar uma contrabalanceada, eu sempre tento fazer isso, às vezes quando realmente não tem, claro, tem momentos que eu vou estar errado, eu posso estar errado, eu posso dar uma opinião errada, posso às vezes passar sem querer uma informação errada, peço desculpas, mas eu sempre tento fazer dessa forma, né, e o Assassin's Creed Shadows eu vou ficar do lado de que pra mim não tem nada demais desse protagonista, o Yasuke, e vamos conversar sobre isso inclusive, né, porque em meio a essas polêmicas todas que estão auxiliando as vendas do game, e eu acredito que seja parte disso culpa das polêmicas, tá, a gente tem muitas mentiras ao redor do game que eu tô vendo, é, a gente tá vendo, por exemplo, eu tô, cara, eu recebo, eu tô lendo aqui meu último vídeo que eu fiz, vira e mexe, aparece, é, os comentários pra mim, mano, é muito comentário do pessoal falando, eu só queria jogar com o protagonista do Japão, eu só queria um protagonista do Japão, e literalmente está na capa do jogo, a protagonista do Japão, está no trailer, as pessoas não estão vendo o trailer, elas estão indo, vendo a opinião de uma pessoa e não estão indo buscar a fonte, cara, isso é muito ruim, tá, isso é muito parecido com o que acontece com alguns sites que dão aquele título horrível ali, né, e isso acontece muito, né, pra galera só ler o título e a galera que não lê a matéria e a galera vai repetindo aquilo que viu, e às vezes é uma mentira, né, isso tá acontecendo muito, muitos sites estão falando como se o Yasuke fosse o único protagonista, ele não é, a Naoe é uma protagonista japonesa que tá lá, que inclusive, do meu ponto de vista, ela é muito mais protagonista, de certa forma, até onde a gente viu aqui, do que o próprio Yasuke, cara, porque ela que tem a Hidden Blade, então é ela que segue os assassinos ali, então se a gente for ver, a protagonista nativa do Japão, ela que segue o molde da Ubisoft, o molde dos Assassin's Creed, o Yasuke, ele é aquele protagonista que muita gente critica nos Assassin's Creed, é o protagonista que não é assassino, a gente teve muitas essas críticas, né, principalmente ali no Valhalla, pô, o Eivor aqui, ele não é assassino, basicamente, né, ele é um cara que luta e tal, saudado dos assassinos, e agora a protagonista, que é a japonesa, ela é a assassina, o pessoal tá simplesmente ignorando ela, e muitos estão achando que ela nem é protagonista, porque só tão repetindo, então tá rolando muito isso ao redor do jogo, tá se tornando um bagulho que aumentou muito, me lembrando muito, inclusive, o Dragon's Dogma 2, cara, que o Dragon's Dogma 2, né, a gente teve a questão do teleporte, que realmente estava errado, né, eles estavam tentando vender teleporte, só que o negócio escalonou pra um ponto, que a galera tava falando que pra você teleportar no jogo, você tinha que pagar, o que não era verdade, você comprava um teleporte extra, mas você ainda tinha um teleporte do jogo limitado, mas tinha, então isso tá acontecendo muito semelhante aqui, né, mas, cara, basicamente é isso, são polêmicas aí que eu acho que talvez a Ubisoft, ela previu, e talvez ela tenha ficado naquela linha de que, cara, talvez seja uma daquelas polêmicas, que ela não é uma polêmica tão negativa pro jogo, não vai ter essa galera que vai reclamar, igual o Stellar Blade ali, mas que ela vai ser o suficiente pra deixar o jogo em alta, e funcionou muito bem se essa foi a estratégia, porque ninguém tá comentando dos preços do jogo, tão discutindo coisas que não tinha necessidade de ser discutidas, né, mas, e aí a Ubisoft tá batendo recorde de pré-venda, sendo que a Ubisoft é uma das empresas que até eu vejo gringos falarem, né, que, é, ah, a Ubisoft jamais faça um pré-venda, e eles tão vendendo bem na pré-venda, porque não tem ninguém comentando sobre isso, a galera só tá comentando sobre outros assuntos, né, e basicamente é isso, cara, eu ia comentar mais uma coisinha, que eu vi muita gente, apareceu também muitos comentários pra mim, né, sobre, eu vou até mostrar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada, tá, vamos, vamos dar uma olhada rápida aqui, muita gente tá comentando aqui, né, do fato de que, ah, todo mundo tá falando, ah, nem os japoneses estão gostando, todos os japoneses estão dando dislikes, aqui não dá pra gente ver, mas, esse vídeo aqui tá com, tipo, muito dislike, tá, tem 3 mil likes, acho que deve ter uns 50 mil dislikes aqui, né, só que a galera esquece que, nem todo mundo que tá dando dislike no vídeo do Japão, é japonês, mano, se eu quiser vir aqui dar um dislike, eu sou brasileiro, maluco, pronto, deslikes, eu sou japonês, não, e, né, outra coisa, que se você for ver, muitos dos comentários são comentários de pessoas estrangeiras, e muitos dos comentários que tem aqui, ó, muito, essa aqui não é um exemplo, mas teve alguns exemplos aqui que eu peguei, que se você for ver, são pessoas que não são japonesas, elas traduziram, tá, e falaram, ah, eu sou francês, eu sou sueco, mas não sei o que, ou seja, até alguns comentários que estão em japonês, eles não são, ó, como americano, né, eu acho isso desrespeitoso dos japoneses, né, Ubisoft, nananã, nananã, desprezando completamente o Japão, aí você vai ver, o nome do cara é Nuru K-pop, teve um cara aqui, eu vou ver se eu acho pra vocês, peraí, ó, aqui, ó, em japonês, sou das Filipinas, tá, você tem muita gente que não é de fato japonês, claro, que eu acredito que tenha japonês que não gostou disso, tá, mas você medir o YouTube da Ubisoft do Japão, como se fosse totalmente os japoneses reclamando, se não é verdade, a grande maioria aqui não são os japoneses que estão reclamando, então a gente vai ter aqui casos como, por exemplo, o Amplify, ele escreveu tudo em japonês, você vê aqui, ó, alguns de nós esperamos mais de 15 anos que se passasse no Japão, mas eles arruinaram as nossas esperanças, você chega aqui no Amplify, você vai ver que ele não é inscrito de um canal japonês, então, cara, esse cara, muito possivelmente, ele não é japonês, até o canal da Playstation que ele é inscrito, é o canal da Playstation, não é Playstation Japão, né, então assim, se você for ver, ele não é inscrito em canais japoneses, ó, são todos canais ali, é, gringos, americanos, provavelmente ele é americano, tá, mas claro, tem casos também de pessoas que aparentemente são japonesas reclamando, em vez de adaptar a necessidade de sua base de cliente, eles impõem as suas ideias aos seus clientes, não há como vender, a Ubi existe, a 10, não sei, acho que escreveu alguma coisa, mas se você for entrar aqui no Pinoc, você vai ver que, pô, realmente o cara é japonês, ó, os títulos estão todos em japonês, então esse cara realmente é japonês, mas se você for olhar ali no YouTube, você vai ver que, cara, não dá pra gente ter certeza de, da, da densidade de pessoas, quem deu dislike ou like, né, não tem como a gente saber, acho que só a Ubisoft consegue ver isso, talvez, né, mas a gente sabe que tem muita gente, a grande maioria que tá comentando aqui, e que são comentados com muito like aí, criticando a Ubisoft, eles são estrangeiros, tá, são as pessoas estrangeiras, então os japoneses mesmo quase estão sumidos aqui nos comentários, tem uns que eu vi que eu achei que podem ser realmente japoneses, alguns que estão reclamando ali, mas a proporção, a grande maioria, são pessoas do ocidente, né, reclamando, escrevendo, traduzindo pra, pra, kanji, né, dando dislike, então, né, é, não é um argumento também válido, você fala, olha a quantidade de dislike que tá aí nisso aqui, foram todos japoneses, cara, muito possivelmente foram muito mais ocidentais do que japoneses, tá, ah, pessoal, só uma última coisa aqui, eu tô até gravando esse áudio depois, porque eu tô sempre lendo aí o que a galera tá falando e tal, e eu tô vendo que tá surgindo muito outro argumento, que é o fato da origem do Yasuke, né, quem ele era originalmente, o Yasuke aparentemente, eu não sou historiador, então eu tô falando aqui um pouco por cima, mas ele é aparentemente, né, é alguém que tem uma história um tanto pouco contada, então tem uns que aparentemente que falam que ele não era samurai, ele carregava só, ele era tipo um burro de carga ali, outros dizem que ele era amigo, ele lutou ao lado e tal, enfim, né, então muita gente tá tentando agora se apegar nesse, nesse fato como se tivesse que ser 100% fiel à história, né, só que a galera esqueceu que a gente tá falando do Assassin's Creed, onde o Orge aqui na vida real, ele faleceu por envenenamento, ele falece trocando socos com um encapuzado, no Assassin's Creed 2, a gente tá falando dos Vikings ali, onde por exemplo, a própria história dos Vikings, como do Ivar, ela é interpretada de algumas formas diferentes, né, na série Vikings, ele é interpretado com uma pessoa, por exemplo, que não consegue andar, né, e já aqui no Assassin's Creed Valhalla, não, porque existem interpretações do Boneless, né, do Ivar, do desossado, da onde que vem, tem até teorias de que ele não conseguia subir o piu-piu, por isso que ele tinha esse nome, então assim, são histórias que viveram no passado, e não tem um traço tão expressivo, contando, e isso fica à margem da criatividade do autor, né, então, aqui aconteceu a mesma coisa, o Assassin's Creed, ele não é 100% acurado na história, embora em cenários, e muitas coisas ele seja, ele não é 100% fiel, até porque a gente tem muita ficção, então, esse ponto de que, ah, ele era um personagem X, um personagem Y, tanto faz a forma como eles quiseram representar aqui, porque tem essa criatividade, e não é como se fosse a primeira vez, se fosse um caso de que, ah, esse personagem nunca foi representado, e eles forçaram para transformar o personagem em outra coisa, não é esse o caso, a gente tem outras obras, como o próprio Afro Samurai, o Nio, que apresentam o Yasuke como um samurai, um combatente, e, aqui, está fazendo algo que já acontecia com obras, até mesmo, nipônicas, ali mesmo, já faziam, esta alusão ao Yasuke como um samurai, então, esse negócio de tentar pegar a origem, e falar que, ah, o Ubisoft se transformou em outra coisa, não, é algo que sempre aconteceu, e na maioria das obras, o Yasuke é transformado em samurai, e, a Ubisoft sempre teve essa liberdade criativa, com os seus personagens, não tem porque, agora, a galera ir atrás disso, e sobre o fato de que, ah, era melhor o samurai X, ou samurai Y, para ser representado, é porque o Yasuke não é tão importante, assim, para a história, é, o Edson é importante para a Itália, né, mano, não precisa ter um personagem mega importante, e se você acha que é melhor o personagem X, e o personagem Y, paciência, foi a decisão da empresa, e é assim que a vida é, mano, tem muitas coisas, o jogo poderia ter um negócio X, um negócio Y, para ser melhor, mas é a vida, é assim que segue, mano, enfim, é, esse aqui é o que eu queria comentar, né, eu queria também deixar claro para vocês, a minha opinião, quando tem opiniões aqui, porque tem gente que vê um vídeo, vê outro, não acompanha todos os vídeos aqui do canal, então não entende muito como é a minha posição, minha relação, para tratar, às vezes, o jogo X, situação Y, eu vou ficar do lado que eu vou achar certo, eu nunca vou seguir, pô, esse lado aqui, eu tenho que ficar desse lado, porque eu sou desse lado, ou esse lado aqui, é o lado oposto ao meu, eu tenho que criticar, eu não vou ser esse tipo de pessoa, não espere esse tipo de pessoa de mim, pessoal, porque infelizmente não é o que eu sou, tá, e é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, grande beijo, grande abraço, beijo para a próxima, tchau, tchau.